NEO SPACE NO ARATA NA HERO NO TANJOU DAZE ARAVANER NO ELEMENTAL HERO NEOS OLE NO TURN DOROR OLE NO PRIDE SOCHE OLE NO TAMASI IDEO BLUE EYES WHITE DRAGON FALA DETAÇÃO FANOS, TUDO BÃO COM VOCÊS? VOLTAMOS COM MAIS UM VÍDEO DO ELO DE JUVIO TECG E HOCHE TRAZENDO PARA VOCÊS UM EMBATE DE DOIS DEX CLÁSICOS DE UM LADO, DIEGO ADITOR VAI USAR O DEC DO DRAGÃO NEGRO DE OLHOS VERMELHOS E EU VOU USAR O DEC DO DRAGÃO BRANCO DE OLHOS AZUIS O EMBATE ENTRE KAIBA E JOY E ANSSE QUE EMAIS NADA VOU PEDIR PARA SEIXAR O SEU LIKE SE FOR NOVO NO CANAL SE INSCREVE COMPARTIVE O VIDEO COM SEUS AMIGOS E LEMBRANDO, QUER COMPRAR ESTAS CARTAS É LÁ NO SITE DA LIGA EUGGIOU SE VOCÊ NÃO CONHECEM, A LIGA EUGGIOU É UM MARKETPLACE ONDE VARIOS LOJAS SE ENCONTAM POR LÁ, VOCÊ CONSEGUE FILTRA O STOPE TAS MENORES LOJAS DE MANEURA SUPER CONFIAVA ASSIM, FICANDO MAIS FÁCIL E PRÁCICO A COMPRA DE CARTAS A RULSAS, PRODUTOS SELADOS E ACESSÓRIOS PARA O JOGO E NÃO É SÓ ISSO, DOIENTO MEIO DE MARÇA DE 2022 A LIGA ESTARÁ SORTEANDO 50 DIÇÕES DE COERCIONADOR DO SPEED DUAL GX, ACADEMIA DE DUELAS OU SEJA, SÃO 50 CHANCES DE GANHAR PARA CONCORRER É MUITO FÁCIL A CADA 100 REAIS EM COMPRAS PELO SITE DA LIGA EUGGIOU VOCÊ RECEBE UM CUPOM PARA CONCORRER AOS SORTEIOS E NÃO PARA POR AÍ Pois, usando o nosso código NERD4FUN Você dobra o valor da sua compra para o fim de sorteio Ou seja, comprando a partir de 50 reais Você já estará concorrendo a este produto espetacular Lembrando que o site da Liga Tem várias funcionalidades no momento de fazer a sua compra Por lá você consegue saber qual carta está em alta ou em baixa Agilizar sua pesquisa com a compra por lista E ainda saber quais lojas possuem os maiores preços Então pessoal, quer comprar cartas avulsas, produtos selados Acessórios para o jogo e ainda concorrer a sorteios incríveis? Acesse o site da LigaEguio.com.br O link já na descrição Então bora lá, que é hora do duelo Você começa Ok Começa ativando a intuição dos olhos vermelhos Posso enviar um dragão negro de olhos vermelhos Do meu deck ou da mão para o cemitério E adicionar uma carta mais com armadilha olhos vermelhos E eu vou adicionar a fusão dos olhos vermelhos Eu ativo a fusão dos olhos vermelhos Eu faço invocação de um monstro Que tenha como material o dragão negro de olhos vermelhos Enviando os materiais direto do meu deck Então enviando aqui um dragão negro de olhos vermelhos E um mago negro E um monstro dragão de nível 6 Eu faço a invocação do Meteor Black Comet Dragon Além disso o nome dele se torna dragão negro de olhos vermelhos E na invocação dele ativo o efeito Que eu posso enviar um monstro red eyes do meu deck para o cemitério E você sofre dano nos seus pontos de vida igual a metade do ataque original dele Eu vou enviar aqui um Rei Caveira Meio olhos vermelhos Você sofre um total aí de 1250 pontos Vou setar uma carta e encerro meu turno Ok, minha vez Bom, eu vou fazer a invocação normal do Jack Black aqui The King of D Aí já ativo o efeito dele Quando ele é invocado por invocação normal Eu posso descartar uma carta mágica ou armadilha E adicionar uma Melodia do Despertar do Dragão do meu deck para a minha mão Posso adicionar outras também Mas no momento eu quero esta Agora eu ativo a Melodia do Despertar do Dragão Descartando uma carta da minha mão Eu posso buscar até dois monstros dragão Que tenha 3 mil ou mais de ataque E 2.500 ou menos de defesa Eu vou buscar o Blue Eyes Chaos Max E o Dragão Branco de Olhos Azuis Agora eu ativo a carta mágica Arte do Ritual Avançado Posso fazer a invocação ritual Enviando um monstro normal direto do meu deck Eu envio o Dragão Branco de Olhos Azuis de nível 8 Então eu posso invocar por invocação ritual O Blue Eyes Chaos Max Dragon O Blue Eyes Chaos Max não pode ser destruído por efeito E também não pode ser alvo de efeito E se ele atacar um monstro em modo de defesa Ele causa dano perfurante em dobro Agora eu entro na fase de batalha É com o meu Blue Eyes Chaos Max Dragon Ataco seu Dragão Negro de Olhos Vermelhos Com a arranjada do caos Vai ser destruído Mas vai ativar o efeito dele aqui no cemitério Quando ele é destruído eu posso invocar Um Red Eyes do meu cemitério Além disso vai ativar aqui da minha mão também O Omni Dragon Certo? Como uma carta minha foi destruída Eu posso fazer a invocação especial dele da mão Ou do cemitério Resolvendo dele Faço a invocação dele aqui Resolvendo do Cometo Dragon Vou invocar o Dragão Negro de Olhos Vermelhos Vai ativar agora o segundo efeito Do Omni Dragon Quando ele é invocado eu posso selecionar um monstro no campo Descartar uma carta e adicionar um monstro Que tem o mesmo atributo e tipo do monstro que eu selecionei Eu vou selecionar ele mesmo E vou descartar aqui o Danger Ness Posso adicionar um Dragão das Trevas Eu vou adicionar o Dragão Metálico Negro Vai ativar o TPI Ative! Que é o do Ness Ele foi descartado Eu posso adicionar para a mão um Danger E eu vou adicionar o Danger Lobisomem Então continuando a fase de batalha com o Jack Black Aqui eu ataco seu Dragãozinho aí Certo! Quando ele é invocado por esse efeito dele E ele deixa o campo ele é banido Beleza! Eu encerro meu turno E na minha endfez Vai ativar aqui no meu cemitério A Pedra Branca dos Antigos No final do turno em que ela é enviada ao cemitério Eu posso invocar o monstro Olhos Azuis Direto do meu deck Certo! Em resposta Eu vou ativar aqui então O Retorno dos Olhos Vermelhos Já ativo também o efeito, né? Sim! Porque se eu controlar o monstro Olhos Vermelhos Eu posso invocar o monstro normal do meu cemitério Ok! Resolvendo ela primeiro Eu invoco aqui o Rei Camila De Olhos Vermelhos Beleza! Resolvendo a minha Eu faço a invocação especial do Espírito Dragão de Branca Aí vai ativar aqui o efeito dele Quando ele é invocado por invocação normal ou especial Posso fazer alguma carta mágica ou armadilha que o oponente controla E banir ela Então, tchau! Pode seguir! Faço a invocação normal do Dragão Metálico Negro Faço a invocação Link 1 Um monstro de level 1 Eu invoco o Link Karibor Vai ativar aqui no cemitério o efeito do Dragão Metálico Negro Quando ele é enviado do campo ao cemitério Eu posso adicionar qualquer carta Red Eyes do deck para mão E eu vou adicionar aqui o Dragão Metálico das Trevas de Olhos Vermelhos Vai banir no monstro dragão que eu controlo Eu posso fazer a invocação do Dragão Metálico das Trevas de Olhos Vermelhos Eu ativo o efeito dele Porque uma vez por todas eu posso invocar um dragão da minha mão ou do meu cemitério Vou invocar aqui do cemitério o Dragão Metálico Negro Faço outra invocação Link 1 Outro Link Karibor Ativa de novo o efeito Posso adicionar um Red Eyes Eu vou adicionar aqui o Dragão Negro Alternativo de Olhos Vermelhos Agora oferecendo como tributo um Red Eyes da minha mão ou do meu campo Vou oferecer aqui o Rei Caveira Eu faço a invocação do Dragão Negro Alternativo Vou setar uma carta E aí eu ativo na minha mão o efeito do perigo Fazer aqui um pendolado Você seleciona aleatoriamente uma das cartas da minha mão Para ser descartada Se você descartar uma carta que não seja o perigo Eu invoco ele e compro uma carta Se você descartar ele aí não acontece nada Ok, eu vou escolher essa Cara de sorte Mas era isso mesmo que eu queria Porque vai ativar o efeito dele no cemitério Quando ele for descartado todos os seus monstros perdem mil de ataques Certo Ok, eu entro na fase de batalha Com o meu Dragão Alternativo Eu ataco o seu Chaos Max Calma, é o meu que vai ser destruído Ah tá O seu tem dois de quatrocentos Mas é isso mesmo que eu quero Pois quando ele é destruído por batalha ou por efeito Eu posso invocar um Red Eyes do meu cemitério Eu vou invocar o Dragão Negro de Olhos Vermelhos E tem um adicional quando eu invoco o próprio Dragão Negro de Olhos Vermelhos Porque ele vem com o ataque dobrado, feito tapioca E agora com o Dragão Negro eu ataco o seu Chaos Max Ok E com o meu Dragão Negro Metálico eu ataco o seu guitarrista E eu encerro meu turno, pode ir Ok, minha vez Bom, eu vou fazer a invocação normal do protetor com azul nos olhos Ativo o efeito dele, quando ele é invocado por invocação normal Eu posso invocar o monstro regulador de nível 1 de luz da minha mão Eu invoco por invocação especial a donzela com azul nos olhos Eu vou ativar aqui o efeito do protetor Que eu posso fazer a alva no monstro de efeito que eu controlo Enviar ao cemitério e invocar um Dragão Branco da minha mão Faço a alva aqui na donzela Ativo o efeito dela Ela é alvo de efeito Eu posso invocar um Dragão Branco de Olhos Azuis Da mão dela que é o cemitério Então eu vou invocar do cemitério Trago de volta o Dragão Branco de Olhos Azuis E resolvendo agora o dele Ela é enviada ao cemitério E eu invoco um Dragão Branco de Olhos Azuis da minha mão Eu vou entrar na fase de batalha E com o meu Espírito Dragão de Branco Eu vou atacar esse Link Caríbal aqui Certo, eu ativo o efeito dele Que eu posso tributá-lo E o monstro que está atacando Se torna zero o ataque dele Ok, então agora continuando Com o meu Dragão Branco de Olhos Azuis que está em pé Eu ataco o outro Link Caríbal Ativo o efeito dele Zero o ataque E com o meu Dragão Branco de Tossicol Eu ataco o seu Dragão de Metal Agora eu entro na segunda main face Faço uma invocação sincro de nível 9 Um monstro regulador e um monstro não regulador que seja normal Invoco o Glow Eyes Spirit Dragon em modo de defesa Agora invocação Link Dois monstros Dragão Eu invoco o selo hierárquico das Esferas Celestes E eu vou encerrar meu turno Sua vez Eu faço a invocação aqui normal da Pedra Negra das Lendas E vou ativar aqui no meu cemitério o efeito do Link Caríbal Eu posso tributar um monstro de nível 1 Eu controlo, vou tributar aqui a Pedra Negra Para fazer a invocação dele E eu invoco aqui o Link Caríbal E eu entro na fase de batalha Beleza, no final da sua main face eu vou ativar aqui o efeito do selo hierárquico Eu posso tributar um monstro no campo Tributar um monstro meu E botar uma carta face unto para a mão Vou tributar ele mesmo E fazer algo aqui no seu red eye que está com o ataque muito forte E botar para a mão Ok Aí vai ativar o outro efeito dele aqui no cemitério Quando ele é tributado eu posso invocar um monstro dragão direto do meu deck Mas ele fica com o ataque e defesa zerados Vou invocar a Pedra Branca dos Antigos Certo, continuando na fase de batalha Com o Link Caríbal eu ataco com a sua pedra Ok E eu encerro meu turno, pode ir Beleza, no final da sua fase do seu turno Eu vou ativar aqui a pedra Ela foi ligada ao cemitério Então no final do turno eu posso invocar um monstro blue eyes direto do meu deck Eu vou invocar o meu terceiro dragão branco de olhos azuis E ainda na end face eu ativo o efeito aqui do spirit Eu posso tributá-lo Vou invocar um monstro sínico Dragão de luz direto do meu extra deck Eu invoco o dragão prateado de olhos cerudos Lembrando que o monstro que é invocado pelo espírito Ele é destruído no final do turno Porém, vá ativar aqui agora o efeito do cerulhas Quando ele é invocado por invocação especial Ele e todos os dragões que eu controlo no momento Não podem ser destruídos por efeito até o final do próximo turno Isso aí, minha vez Eu puxo Stand by face, ativo o efeito do cerulhas Que eu posso invocar um monstro dragão normal do meu cemitério Eu vou invocar o espírito dragão de branco Pois ele é considerado um monstro normal quando está no cemitério Faço a invocação especial dele Ativo o efeito dele Quando ele é invocado por invocação especial Posso fazer alvo numa carta mágica ou armadilha que o oponente controla E banir do jogo Faço o alvo na setada Certo, tem resposta Eu vou ativar aqui a fusão necron Banindo aqui do meu cemitério um monstro normal arquidemônio do meu cemitério Lembrando que os monstros gêmeos no campo ou no cemitério Eles são considerados monstros normais E também um dragão normal olhos vermelhos É um monstro gêmeo e também um dragão meteoro Eu faço a invocação do arquidemônio dragão caveira negro Ok, main phase 1 Invocação normal do protetor com azul nos olhos Ativo o efeito dele Já explicado Faço a invocação da pedra branca das lendas Agora enviando os dois para o cemitério Eu faço a invocação Link 2 Dois monstros do atributo luz Eu invoco o Rip Hoshiningen Quando ele está no campo todos os monstros de luz ganham 500 pontos de ataque E os monstros de trevas perdem 400 pontos de ataque Aqui no meu cemitério ativaria o efeito da pedra Porém ela não se resolve Pois eu não tenho mais dragão branco de olhos azuis para ser buscado Faço o meu dragão ceruleus para o modo de ataque Bom, eu vou entrar na fase de batalha E com o Rip Hoshiningen eu vou atacar o Link Karimbo É, o ativo o efeito dele O ataque do Rip Hoshiningen se torna zero Ok, então continuo a minha fase de batalha Eu vou atacar o seu dragãozão aí Com o meu olhos ceruleus Que está com 3.000 E o seu está com 2.800 Agora ataque direto com o dragão branco de olhos azuis E com o meu espírito dragão de branco Ah não, já vou Então é isso aí pessoal Chegamos ao final de mais um vídeo de duelo Espero que vocês tenham gostado aqui do nosso duelo for fun clássico Já peço mais uma vez para você deixar o seu like Se for novo no canal Aproveita, se inscreve e compartilha com seus amigos Que também curtem o velho e bom for fun Lembrando, quer comprar cartas? Ligue o guio.com.br Com o nosso código nerd for fun Não se esqueça no final O que importa é a diversão Até o próximo vídeo E valeu!